Se der pra ficar andando... Se não, você vai ficar na minha vida. Isso aqui é um dono. Mas toda vez que dá um dono, é um valor, entendeu? Aí tem silêncio, aí volta a bola. Mas acho que aqui tá bom, tá pra... Agora Miguel, pra te ouvir, né? Agora o Miguel, pra te ouvir, né? Vem! Cadê o piado? Vem! 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 Presta atenção! Vamos para o partido de verdade agora. A gente tá chutando o modal, mas tem a conta do detalhe. Pra gente chutar o modal, a que vai pra frente a gente vai chutar, ela fica atrás. Porque quando a gente torre lá atrás, ela vai mais força. Lembrando que primeiro a gente vai chutar a esquerda, primeiro a gente vai chutar a esquerda. Também vem o que é o braço, a descendo. A gente chutou o braço, sempre que tem ele, a costela. Vamos levar junto ao adversário. Davi, ó. Davi chutou. Chuta. Defendeu. A mesma coisa é ele. Chutou. Defende. Bora lá. Lembrando do braço. Chutou. Defesa. Bora lá. Esquerda, esquerda. Bora lá, Davi. Cadê o braço, Davi? Corrida! Olha, pessoal! Boa! 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 Oi! Olha, Cristian! A mina tá naquete, tá pensando pra chutar. Ante aqui, Ana. Ante aqui, meia ova, né? A mina tá naquete, né? Pessoal! Pessoal! Olha, fechada! Caralho! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Cadê o pinho lá, pessoal? Chupou-se aí, ó! Pessoal! Pessoal! Ah! Vai! Não, não! Se aproxima mais, aí tá longe! Ah! Tá acostumado! Tá acostumado! Vai lá! É! Vamos ver o que está aqui! Vamos ver o que está aqui! Vamos ver o que está aqui! Sim! Olha o que está aqui! Ah! 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 Não, não! Isso aí, tá chichudo! Não pode se fazer isso! Olha a peça! Ah! 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 Ah, tá aqui! Ah! 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 Esqueira pra baixo! Ah! 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 ae 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 não com tempo de pé mas com a foto ae 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 salva esse pé anjoel ae ae se eu peço em um tempo eu peço assim todo mundo fica melhor ficar no meu lado vai ser assim ae 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 para lá de posição capital Não, não! Não, não! Sua! Ame! Boa! Aí! Olha, fechar no meio, cuirar! Para! Isso! Vamos lá, tira mais perto! Pega caindo! Vai dar bem. Ainda bem. Para cá, Tiago. Se esse chute for para dentro, para cá e para fora. Um. Esse chute é o seguinte. O que a gente juntou o outro foi puxar. Olha aqui, por dentro. Um. Esse agora vai puxar por fora. Isso não é? A gente dá para puxar por dentro. Agora vai puxar. Puxar por fora. Agora vai puxar por dentro. Um. Bora lá. Bota ela atrás. Está certo. Bota ela atrás. A direita. Isso. É fora mesmo. Está certo. Está certo. Bota. Está certo. Não, está certo. A direita fica atrás. Isso. Para. Um. Bota. Um dão. Um dão, minha irmã. Airei, zebco. Calma. Bota, uma porta mesmo. Desce? Bota ela atrás. Pega o pé de força, se for para frente, se for para trás. Bora lá! Boa! Bota, bota, Matheus. Vai fazer esse aqui, Matheus. Então, vai lá atrás. Aqui, bota. Vai fazer esse aqui. Bora lá. Isso. Pode subir. Mais perto. Vai te cascando por longe. Próxima quadra. Próxima esquerda. Parabéns. Boa! Boa! Olha como vai te cascar. Então... O que é isso? Vai! Vai! Não! Tá mesmo, tá aí. Não, tá aí. Olha, todo mundo. O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? Vai! Vai! Bora lá! Vem lá. Vem lá. Vem lá. Volta pra trás. Tá certo. Tá bem por dentro. Olha lá. Isso. Bora lá, Matheus. Vem lá, Matheus. Vem lá, Matheus. Isso! Vem lá, chefe aí. Vem lá. Vem lá. Volta. Volta. Vem lá. Vem lá. Volta lá. Vem lá, por dentro aqui. Vem lá. Assim aqui? Vem lá, Matheus. Fala, Matheus. Que coisa? Isso, Matheus. Não, não. Volta aqui.